Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty 2024, também chamado pelo menos por enquanto de Call of Duty Black Ops Golf War, que é como vocês sabem o COD pra lançar no final desse ano, desenvolvido pela Treyarch, o COD aparentemente com o maior tempo de desenvolvimento que a gente já teve até então né, vão ser 4 anos aí desde o último COD que a Treyarch lançou, que foi o Black Ops Cold War né, então isso faz a expectativa ou hype pra esse game estarem bem altos. Como vocês já devem ter notado, a gente tá um pouco lento na questão de vazamentos, informações, tem pouca coisa saindo aí de forma mais crível, digamos assim, mas hoje eu tenho pra vocês aqui um leak né, uma lista de vazamentos relativamente considerável, passando por armas, perks, killstreaks e outras coisas mais envolvendo o multiplayer desse jogo. No entanto, eu quero deixar bem claro que esses vazamentos não vêm de fontes extremamente confiáveis no sentido de já terem no passado, por exemplo, uma grande lista de acertos né, e enfim, coisas que eles falaram e realmente aconteceram, são leakers menores que já acertaram coisas aqui, outras ali, mas que eu diria que não é o suficiente pra gente meio que ter quase que certeza que isso aqui é real. Eu vou deixar na descrição o Twitter deles, mas eles são o Alan The Third, o Von Despog e o I'm Alex, sendo que esse último né, o Alex, esse sim é um dos mais confiáveis, mas a maioria dos vazamentos não vem dele, na verdade só o que toca a Zombies vem dele, que aliás eu vou começar falando sobre isso porque é super rápido tá, o Alex na verdade fez um tweet há alguns dias atrás que deu a entender que o Zombies desse ano vai ser semelhante ao do Black Ops 4 no sentido de lançamento de mapas né, então ele fez um tweet do tipo, ah e se o COD 2024 estiver dando uma de BO4? E aí esse foi um tweet meio ambíguo né, e aí depois ele mesmo se auto-respondeu fazendo um COD tweet e colocando dois mais né, em cima desse tweet anterior dele, ou seja, muita gente entendeu que a referência dele aqui era que o COD 2024 dar uma de BO4 seria lançar com mais de dois mapas de Zombies no seu lançamento né, que dois costuma ser o número mágico ali de Zombies da Treyarch, quase todos os jogos dela lançavam assim, a exceção foi o Black Ops Cold War, que lançou com um só, e o Black Ops 4 que lançou com três né, quatro se você contar, five que era um bônus pra quem comprasse o Season Pass, se eu não me engano, então aparentemente né, por essa pista do Alex, a gente pode ter uns Zombies lançando aí com pelo menos três mapas já no lançamento, quem sabe até quatro, mas é isso que a gente tem pra falar sobre Zombies tá, daqui pra frente a gente vai tocar bastante no multiplayer, passando por vários aspectos importantes, primeiro de tudo a gente vai falar sobre armas tá, então essa lista vem do Von Rispog, ele fez uma thread gigantesca no Twitter, com várias armas que pelo que eu entendi foram encontradas em código do jogo ou algo assim, que devem aparecer, possivelmente não todas no lançamento, mas em algum momento dentro do Black Ops Gulf War né, e é quase certeza que não são todas que vão estar no lançamento, porque essa lista são de 54 armas, nenhum código costuma lançar com essa quantidade já de uma só vez. E aí nessa imagem aí de fundo tá, e créditos pro Koli Express, ou que é um youtuber gringo que compilou dessa forma mais bonitinha, digamos assim, a lista, a gente consegue ver todas as armas citadas no vazamento com as suas versões reais, entre parênteses né, então no lado esquerdo seria o suposto nome da arma no game, e isso o Von Rispog deixou bem claro que é um nome temporário, muitas dessas armas costumam mudar ao longo do desenvolvimento, que no próprio MW3, muitas armas que tem o seu nome final hoje, tinham outros nomes antes do game lançar, então aqui é pra ser um caso semelhante, e aí entre parênteses, como eu falei, tem o nome da arma na vida real né, e aí um destaque é que tem algumas armas aí repetidas, ou seja, armas que já apareceram em outros CODs, algumas do Black Ops Cold War, como a LW3 Tundra, a Psykov, a C-58, outras que apareceram em CODs da própria Infinite War, de CODs recentes, então a gente tem a Lachman Sub né, que seria a MP5, a Tempus Torrent, a MR9, e até algumas que estão com nomes diferentes, mas que também já apareceram no passado, como a Vap9, que seria a S-VAL lá do MW 2019, e a Kastov M, que seria a Drago 9 né, e aí claro, tem várias outras armas que aí sim são realmente novas né, então é uma lista muito grande né, como eu citei, duvido que todas estejam presentes já no lançamento do game, mas de repente, pra quem gosta mais dessa parte, tá aí, pra você dar uma procurada e ver se alguma arma que você curte muito, pode aparecer. Um destaque, é que o Riot Shield não estaria presente tá, o Riot Shield não seria uma arma padrão de multiplayer do Black Ops Cold War, e sim uma melhoria de campo tá, chamada de Assault Shield, e seria quebrável também, então você ativa ele, e aí por ele ser um Assault Shield, talvez ele até tenha uma arma equipada né, uma pistola, que você consegue atirar com ela, enquanto você tá utilizando o escudo, não sei, mas a gente não teria um Riot Shield por padrão, o que talvez desagrade uns, agrade outros, não sei né. E aproveitando que a gente tá falando sobre melhorias de campo, duas da lista que ele vazou me chamaram a atenção, porque a gente tem as melhorias padrões né, caixa de munição, Trophy System, essas coisas que a gente já tá acostumado, mas tem duas novas. A primeira chama-se Revive Gun, e pelo vazamento ela seria a melhoria de campo mais demorada pra carregar, levaria 360 segundos no total, que são 6 minutos né, bastante, talvez aconteça uma partida inteira e você não tenha carregado ela, e o que ela faz é instantaneamente Reviver ou Curar um Aliado né, então se o cara tiver ferido de repente num Hardcore, ou até numa partida ali em que você quer relar ele super rápido, você conseguiria, mas o mais interessante é ela Reviver alguém né, então isso me leva a crer que esse seria um jogo em que você teria essa possibilidade né, se o cara morreu ali na sua frente, você tem alguns poucos segundos pra usar essa habilidade e Reviver o cara na hora, semelhante ao que acontece por exemplo no BF né, quando você usa um desfibrilador né, e você traz de volta o seu teammate, já tiveram CODs recentes aí da Treyarch, inclusive que usavam um sistema de breve tempo de respawn né, pra você voltar o Black Ops 4 por exemplo, você tinha que clicar pra respawnar digamos assim, talvez esse jogo volte com isso, e essa mecânica acabe aparecendo por conta né, dessa mudança. E a outra melhoria de campo que me chamou a atenção é uma chamada de Rally, e ela faz o seguinte, você influencia os seus aliados a spawnarem mais próximos de você, ela demoraria 4 minutos pra ser carregada, e me surpreende uma melhoria de campo como essa, porque você tá mexendo de forma direta no sistema de respawn do jogo né, onde os seus amigos estão nascendo, e isso pode acabar bagunçando muito o game, então eu não sei se eu gosto muito da ideia dessa melhoria de campo, mas ela tava lá nos vazamentos, certo? Falando agora sobre Strix né, e aí a primeira informação muito importante, é que o sistema de Strix voltaria a ser como a gente está acostumado, no sentido de que não ia copiar o sistema do Black Ops Cold War né, que a gente sabe que não era um bom sistema de Strix, então seguiria o que a gente vem tendo nos anos recentes de MW3, MW2, mas pelo que deu a entender, os Score Strix seriam o padrão né, e aí eu nem sei se teria um botão pra você por exemplo mudar pra Q-Strix, como o MW3 e o MW2 tem feito né, no caso lá o padrão é Q-Strix, você tem um botão pra mudar pra Score, porque a gente teve também a suposta lista de Score Strix vazada, e os números pra você pegar, eles estavam em formato de Score Strix e não de Q-Strix, então isso me dá a entender que o padrão seria Score né, e aí falando sobre os Strix em si, essa lista que vocês estão vendo aí de fundo, seria supostamente a lista de Q-Strix do jogo, de Score Strix do jogo né, são 28 aí, o que é um número um pouco mais alto do que o padrão né, o MW3 por exemplo, lança com 24 Score Strix, então talvez pode sim ser claro que a Treyarch queira lançar com 28, pode ser também que eles segurem aí uns 4, 5 Strix pra lançar ao longo das Seasons né, como eles fizeram no próprio Black Ops Cold War, e aí alguns destaques né, a NUK aparecendo, algo que a Treyarch não costuma fazer, mas fez pela primeira vez no Cold War né, foi o primeiro COD deles que tinha uma NUK ativável, porque antes disso tudo que eles tinham era medalhas de nuclear, aparentemente então isso retornaria com 30 kills aí no total para o Golf War, teremos também a volta do Air Patrol, que quem jogou Cold War deve se lembrar e talvez tenha raiva, porque era um Score Strix anti-Score Strix né, então você pegava ele, segurava, quando vinha um Score Strix inimigo, geralmente aéreo, muito poderoso, você usava o Air Patrol e você derrubava na hora o Score Strix do adversário né, então isso deixava o negócio meio complicado, mas dada a forma como funcionava o sistema de Score Strix do Cold War, era entendível existir algo assim, agora ele voltaria, só que ele pelo visto seria muito difícil de conseguir, ele custaria 2 mil de Score Strix, então um dos maiores, mais difíceis de pegar, possivelmente não seria muito utilizado né, e aí a gente teria a volta também do Sniper's Nest né, que apareceu no Black Ops 4, que é um helicóptero que fica patrulhando o mapa com um Sniper, e ele fica matando as pessoas pra você, muita gente gostava, então assim, parece uma lista agradável, senti um pouco de falta dos Dogs né, eles não aparecem por aí, mas o Harp tá ali né, que seria o equivalente ao Vante Avançado, ou Black Bear, como vocês preferirem, War Machine, Hand Cannon, Ataque Helicóptero, enfim, tem bastante opção, parece uma lista bem interessante. E aí a gente vai agora pra fechar, falar sobre os Perks tá, porque a gente também teve uma lista relativamente grande de Perks vazada, me parece que o sistema de Perks voltaria a ser como a gente estava acostumado até o MW2 né, então ali Perks Tier 1, 2 e 3, não necessariamente Botas e Gears e etc, como a Sledgehammer fez agora no MW3, e também não tem nenhuma citação sobre colete em lugar nenhum, tá, então a gente teria, acredito que é um loadout mais padrão. E aí eu quero destacar alguns Perks que estão retornando, que eu acho que são importantes destacar, porque a galera sempre pergunta deles, alguns Perks que se modificaram, e alguns Perks que são completamente novos né, então por exemplo, o Ghost tá na lista, e ele só funcionaria se você estivesse em movimento né, sempre importante, o Treyarch que lançou isso lá atrás, e ela sempre mantém essa mecânica no Perk, o Ninja estaria presente, então você poderia sim silenciar os seus passos tranquilamente, Regeneração Rápida também está na lista, ok, sem nenhuma grande surpresa, o Ent Up é um Perk que estaria retornando aí também, de Black Ops antigos, e lá o que ele fazia né, no código que ele apareceu, que se eu não me engano era o Black Ops 3, você já começava com 150 de score, né, é como se você já começasse ali, a partir dali pra pegar seus Score Strikes, aqui nesse jogo a descrição diz que ele já começaria com 200 de score, né, e aí se você combasse por exemplo com o Hardline, que faz você ganhar mais score por kill, seria provavelmente uma maneira muito boa, de você chegar mais fácil nos seus Score Strikes, a gente também teria o retorno de dois Perks, um tanto quanto inesperados, o Survivor, que é aquele que você pode se auto reviver, ele apareceu, se eu não estou enganado no MW2 né, então você cai, quando você cai, você cai né, em Last Stand, você não pode atirar, mas você pode usar um Self Revive, ou ser revivido pelos seus amigos, e estava na lista também o Stalker, o Stalker é um Perk do MW3 lá de 2011, que permite você andar mais rápido enquanto você está mirado, né, que era muito forte, ele voltou de certa forma, mas bem nerfado para o MW3 agora de 2023, porque ele está lá nos Perks das Botas, né, tem uma bota que faz isso, mas nem se compara com a velocidade do Stalker do MW3 de 2011, então vamos ver como é que a Treyarch balancearia isso, e aí a gente tem os Perks novos, né, então o primeiro deles chama-se Primed, e ele faz com que a sua precisão e tempo para mirar sejam melhorados enquanto você pula, e aí de novo, existe um equivalente a esse no MW3 de agora, mas provavelmente mais fraco do que vai ser, né, essa versão da Treyarch, aí a gente tem também um Perk chamado Underkill, que seria o contrário do Overkill, né, então ele permitiria você usar duas armas secundárias, ao invés de uma primária e uma secundária, teríamos também um tal de Operative, que faz com que quando você respawna, os inimigos rapidamente apareçam pelas paredes para você, só que eles também recebem um aviso na tela deles, se eles estiverem fora do seu campo de visão, e quando você mata, você também não deixa nenhum tipo de caveira, né, para os inimigos de que rolou uma morte ali, então, um Perk com muitas funções, polêmico no mínimo, né, você spawnar e ver pela parede os inimigos é um tanto quanto controverso, mas não é certeza também que ele vai aparecer, então vamos esperar, e por fim a gente teria um tal de Grave Robber, que a descrição diz que você poderia sucatear armas dropadas, né, no chão ali, para pegar attachments extras e munição também, né, então o Scavenger continuaria existindo, você passaria por cima ali das mortes dos inimigos para pegar munição, mas esse Perk em específico, eu acho que você teria como interagir com uma arma no chão, e aí você rouba um Attachment dela, não sei se é aleatório ou se você poderia escolher, além da munição também, né, então você perde um tempo ali, mas tem um benefício a mais, então, interessante, pode ser uma boa alternativa aí ao Scavenger, e ainda aparecem dois outros Perks que não tem descrição, que seriam novos, que é o Heavy Metal e o Hunt Master, tá, o que eles fazem a gente não sabe, teremos que esperar, certo, mas essa então é a lista aí de principais vazamentos que eu tinha para cubrir para vocês de novo, levem aí com um pouco de pulga atrás da orelha, tá, não é certeza de nada aqui, eu não boto a minha mão no fogo por esses leaks, mas dado o fato, né, que a gente está aí meio lento, as coisas não têm saído em grande quantidade nos últimos tempos, é sempre muito bacana a gente pegar e começar a discutir já sobre esses vazamentos aí de gameplay principalmente. Comenta abaixo o que você achou, o que mais te chamou a atenção, e se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, eu vou então ficando por aqui, abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais. e aí, e aí, e aí,